O TORNEI DE Wimbledon Carlos Alcaraz e Marqueta Vondrujova como campeões Começamos pelo campeão masculino, é o mais recente Carlos Alcaraz, de facto, enfim Nós nunca duvidámos muito do quão diferente, especial e incrível é o jovem espanhol aos 20 anos O terceiro campeão mais jovem de sempre do Wimbledon Enfim, tudo o que ele conseguiu alcançar naquela final As séries de Novak Djokovic que ele conseguiu não só interromper Como impedir que Djokovic chegasse a determinados objetivos A maneira como conseguiu fazê-lo Depois de ser em 5-7, depois de ser derrotado na primeira partida de forma clara Depois de ir para um 5-7, a ganhar por 2-7-1, vai para um 5-7 Mesmo no 5-7 não tinha já o ascendente do seu lado Pedro, de tudo isso, o que é que destacavas mais e como é que vês este título de Carlos Alcaraz em Wimbledon Que é, de facto, um efeito incrível É incrível, de facto E acho que, de facto, é como tu dizes Não é segredo que sempre acreditámos muito no potencial do Carlos Alcaraz desde há muito tempo Não foi sequer desde que ele entrou no top 100, já desde antes disso Mas a verdade é que, ainda assim, eu tenho de dizer que fico surpreendido Lá está É que derrotar Novak Djokovic no Wimbledon Eu não tinha a certeza de que o Carlos Alcaraz seria capaz Porque a relva requer tempo, requer experiência Ele foi campeão na terceira oportunidade em Wimbledon Apenas a terceira vez que jogou o quadro principal do Wimbledon E é logo um dos jogadores que menos tentativas teve de fazer Para conquistar o Grand Slam britânico E logo aí se percebe o quão especial é este troféu E depois falo contra um jogador que se sentia completamente em casa Num torneio que era completamente o seu quintal E ele ganha E lá está, tirando este facto que por si só é impressionante Para mim, o próprio desenrolar da final Deixou-me surpreendido Porque houve vários momentos em que eu achei Ok, desta ele já não se vai conseguir levantar Primeiro set muito duro Depois consegue equilibrar no segundo Quando vai para o tiebreaker eu pensei Pronto, nos tiebreaks ninguém consegue ganhar O no facto Djokovic hoje em dia Ele tem um set point Abra logo com 3-0 Depois tem um set point E o Alcaraz ganha set Eu pensei, ok, agora as coisas podem mudar Ele ganha o terceiro Mas quando o Djokovic ganha o quarto set Voltei a pensar, ok, agora Vai carregar no acelerador e já não olha para trás Arranca o quinto set, tem um break point Que eu acho que é o ponto de viragem do encontro realmente É aquele break point que o Alcaraz consegue salvar O drive-ball e direita do Djokovic que fica na rede E de facto, pronto, a partir daí comecei a pensar Se calhar vai mesmo acontecer Mas até mesmo a maneira como ele fez o encontro é impressionante E acho que é sem dúvida nenhuma E o Alcaraz certamente concorda É o grande marco da carreira dele até agora Porque faltava-lhe isto Faltava-lhe derrotar ou o Djokovic ou o Nadal Num torneio do Grand Slam para se tornar ainda mais gigante Porque ele ganhou o US Open Com todo o mérito Mas com o Nadal a perder nos oitavos E saiu do Djokovic na competição Este é o triunfo e é a vitória Que de facto certifica aquilo que se espera Do Alcaraz para o resto da carreira Obviamente não sabemos quantos títulos é que ele vai ganhar Quantos Grand Slam é que vai vencer Mas só esta vitória já certifica muito Daquilo que sempre se esperou dele Ao longo dos últimos largos meses Sim, eu concordo com toda essa análise De facto há uma grande diferença Há uma diferença gigantesca Entre ganhar um grande slam Com Novak Djokovic e Rafael Nadal presentes E defrontando-os e ganhar um grande slam sem eles Acho que isso é mais ou menos óbvio É verdade que ele também não teve tantas oportunidades como isso Por isso não se podia dizer que isso se lhe faltasse Propriamente porque ele na verdade Também só perdeu uma vez com um deles Num torneio do Grand Slam Que foi na última edição de Roland Garros E é impressionante também perceber Como é que ele consegue aprender tão rapidamente Nós aqui falámos Ah, ele de certeza que não vai ter Que não vai ter câmeras em dois encontros seguidos Foi a análise, a previsão que na altura fizemos E que se ele não tiver de facto câmeras em dois encontros seguidos Provavelmente aquele encontro vai ser competitivo E eu achei mesmo que a final do Wimbledon Ia ser incrivelmente competitiva Ia ser provavelmente em 5 sets Mas achei sempre que não vai o Djokovic a ganhar E eu até comentei isso com toda a gente Com quem estava a falar naquela altura Incluindo com o Pedro Carvalho lá na cabine Mesmo no quarto set eu disse sempre Eu acho que isto vai para 5 sets E o Djokovic vai ganhar Porque normalmente é o que ele faz Foi assim que ele ganhou as suas últimas finais Do Wimbledon em que defrontou o Federer Ele ganhou a Federer em 3 finais consecutivas do Wimbledon 14, 15 e depois 19 Em que Federer foi Para já tinha claramente o público do seu lado Nessas edições Como o Carlos Alcaraz teve na maioria do encontro Aqui nesta final de 2023 Depois também foi Roger Federer A ganhar ou a ter os momentos de maior nota artística E a ter momentos em que parecia que ia puxar o encontro para o seu lado Mas no final ganhou sempre por o mesmo E eu achei que ia acontecer isso desta vez Portanto o que me surpreendeu mais Não foi propriamente ele mostrar essa capacidade Ou não foi achar que ele não ia aguentar a pressão de defrontar um jogador Porque eu achei Nós pusemos aqui essa hipótese De ele ter aprendido com aquela experiência de Roland Garros Mas o que me surpreendeu Foi mesmo ele ter cortado a linha de meta Ter conseguido já ganhar a Novak Djokovic Porque eu achei que este momento ia chegar Honestamente Achei é que não era já E o facto de dizer já muda um bocadinho o paradigma Eu não sei se concordas com isto Mas eu acho que isto faz com que ele É verdade que dir-me às amas Novak Djokovic agora também vai com muito mais sede De ganhar o 24º Grand Slam É verdade Mas eu acho que ele pode ir com mais sede Mas o Carlos Alcaraz também vai entrar muito mais forte do que entraria No US Open e no Open da Austral E em todos a partir de agora É, o Djokovic vai com toda a sede do mundo Mas o Alcaraz por seu lado Não só tem essa sede Porque só tem dois E ele quer 20, quer 30 Não sei quantos é que ele quer Mas além da sede Agora também tem a confiança E a certeza provada De que pode ganhar a Novak Djokovic Neste caso o Novak Djokovic Num torneio do Grand Slam E se lhe ganhou em Wimbledon Pode ganhar em qualquer outro Grande Slam Qualquer outro contexto Eu diria Porque Se calhar O único palco Onde ele ainda pode entrar Assim um bocadinho indetermido Mas mesmo aí eu acredito Que ele possa já ir com confiança Que pode ganhar É no Open na Austrália Onde o Djokovic também tem feito Desse torneio completamente a sua casa Mas Também te diria Que se o Australian Open Quando se jogasse Daqui a duas semanas E o Alcaraz Calhasse contra o Djokovic Na final Ele ia entrar Plenamente confiante Que lhe podia ganhar Porque ganhou em Wimbledon E se ganhou em Wimbledon Então porquê que em piso rápido Não há de poder fazer E aquelas palavras do Djokovic No fim Foram ditas Meio a rir Meio a brincar Mas eu acho que era Um bocadinho a sério E ele sentia isso Que era Pá Eu sabia que me podias Causar problemas Em terra batida E em piso rápido Agora em real Vá achei que não E eu acho que ele pensou Mesmo um bocadinho isso E as palavras do Novak Djokovic Na conferência de imprensa Há duas partes Das palavras Que são Muito significativas Uma E eu nunca ouvi falar Assim em relação a ninguém Sinceramente Uma É aquela parte Em que ele diz Que Carlos Alcaraz Que nunca defrontou Ninguém como Carlos Alcaraz Porque ele tem de facto Ele diz que Nadal E Federer Tem as suas Características Mas ele diz Que Alcaraz Vai buscar um bocadinho De Nadal e Federer E depois também vai buscar Muito daquilo que ele tem Ele fala muito da esquerda Da esquerda E da esquerda na passada Ele fala muito da esquerda Da running backhand Que é uma bola que ele tem E que o Roger Federer Como sabemos Não tinha Ou o Federer Se tinha que correr para a esquerda Fazia slice E o Rafael Nadal Obviamente é um jogador esquerdino Portanto a dinâmica Da troca de bolas É diferente E o Djokovic Refere-se claramente A Carlos Alcaraz Como nunca defrontei Um jogador assim na vida Não há ninguém igual a ele E isso é significativo E depois ele tem outra frase Que eu acho ainda mais curiosa Que ele disse isso Disse mais ou menos No discurso em corte E depois também disse Na conferência de imprensa É que Eu costumo ir buscar Muitos encontros destes Porque os adversários No final tremem E ele fez alusão A alguns dos encontros Ganhou diante de Roger Federer E mesmo diante de Rafael Nadal Há uma meia-final Em 5-7 Sem Wimbledon Em 2018 Mas o Carlos Alcaraz Não tremou Minimamente Aquele último jogo É impressionante Há um ponto Em que ele faz Amorti Lobo Sim Há um ponto Carlos Alcaraz Faz um Amorti No primeiro ponto Falha A 5-4 E depois vai outra vez Para o Amorti Faz Amorti Lobo Há um ponto Em que faz um vôlei Amorti Que quase todos os jogadores Falhariam naquela situação E depois nos últimos dois pontos Meteu dois grandes primeiros serviços Para ganhar Para ganhar o encontro Portanto Djokovic ficou muito impressionado Com isso Eu sei que ele ficou muito impressionado Quer E para mais Qualquerás A convocar Que nesse último jogo Estava a pensar Nessa final 2019 É pensar Por favor Não me faças o mesmo Sim Porque eu acho Que por um lado É impossível Tu não pensares Porque ele ainda por cima Se seguia ténis E se gosta de ténis Está no subconsciente É incrível Ele de facto Não ter acusado Esse momento E lá está Se não acusas Esse momento Para ganhares Pela primeira vez A Novak Djokovic Na final do Wimbledon Provavelmente A partir daqui Não vais acusar mais E por isso é que eu acho Que é verdade Novak Djokovic Provavelmente Vai Da próxima vez De fronte à Carlos Alcaraz Vai querer ainda mais É que isso é possível Mas por outro lado Só vai ficar mais difícil Pedro Não sei se tu concordas Mas ganhar a Carlos Alcaraz Vai ser ainda mais difícil Amanhã Do que é hoje E do que era ontem E isso é É preocupante Para os outros Sabes que eu acho Que muita da frustração Que ele depois Acaba por Do Djokovic Que foi um digno vencido Até da maneira como reagiu E temos de dizer isso Mas muita da frustração Que ele mostra E da emoção Eu acho também Um bocadinho por isso É porque ele Percebe disto mais do que nós Como é evidente E sabe ver também Que no outro lado da rede Há um jogador Que entrou Já estava Numa dimensão Que era assustadora Para os outros E ouvimos muita gente A dizer Nunca joguei contra ninguém Como Alcaraz E o que ele faz Ninguém consegue Só que esse jogador Salta para outra dimensão Depois daquela desilusão Em Roland Garros Em que ele Em que parecia que realmente Bem afinal Se calhar o Alcaraz Não dá Porque treme nos momentos Importantes contra os melhores Logo no torneio a seguir Logo no torneio grande a seguir Ele dá esta resposta E o Djokovic Despercebe Pronto Isto agora ficou sério Porque para o ano Imaginemos voltando a Wimbledon No ano a seguir O Carlos Alcaraz Vai ter mais um ano de experiência Vai ter mais experiência em relva Vai ter ainda mais confiança Portanto isto vai ficar Cada vez mais difícil E o Djokovic Vai ficar mais velho E o Djokovic Vai ficar mais velho Portanto Este provavelmente Era o momento Que Djokovic Tinha para ganhar este torneio E para ainda conseguir Aproveitar Esta inexperiência Que pudesse haver Do Carlos Alcaraz Agora Também pode ser um tema Aqui para falarmos É evidente que o Carlos Alcaraz Não vai agora desatar A ganhar todos os encontros Que fizeram E todos os torneios Que jogaram Mas É assim Tendo em conta Que nós já vimos jogadores Fazerem épocas Como o Federer tem um ano Em que perde 4 jogos ou 5 jogos O Alcaraz vai com 4 derrotas Ele a jogar desta maneira É preciso jogar muito mal E o adversário Estar muito Muito inspirado Para que ele perca É assim Se ele não cai Para o Djokovic Assim Tenho algumas dúvidas Em descobrir Quem é que agora Em piso rápido Lhe vai conseguir ganhar Se ele estiver Minimamente razoável É porque O ganho do Medvedev Em piso rápido Claro que é um problema Mas desta maneira Parece-me que ele está Muito à frente Está muitos furos à frente Demasiada potência Demasiada variedade O Medvedev Nas meias finais do Wimbledon Estava completamente perdido E não sabia o que é que havia de fazer Sim Eu acho que eventualmente Daniel Medvedev Vai ter de descobrir Uma forma De resolver O match-up Com o Alcaraz Porque Eles jogaram em piso rápido E ele ganhou 5 jogos Agora também é verdade Que foi um piso rápido especial Que é o piso rápido Onde o Medvedev Não joga tão bem Mas ainda assim É o que tu dizes Neste momento Para mim Novak Djokovic E Carlos Alcaraz Estão muito acima dos outros Isso ficou muito evidente Outra vez Em Wimbledon É claro que pode haver Que pode haver Que pode haver surpresas Mas é o que dizes O Ionic Siner É um jogador Que mentalmente Com o Carlos Alcaraz E mesmo que possa Não jogar bem Por exemplo Ou que não consiga ganhar O Djokovic Eu acho que de facto Quando jogam um contra o outro O Siner tem aquela coisa De saber Eu consigo ganhar Eu estou na cabeça dele Porque ainda hoje O Alcaraz disse Que sabe Que tem um Perguntar-lhe Quem é que é o rival Que vai fazer Saltar para um patamar diferente Como o Big Three Que deve sempre Tiveram uns aos outros Para puxarem uns pelos outros Ele diz Eu tenho um rival Com essas características Hoje em dia Não tenho medo de dizer É o Ionic Siner Agora Eu acredito nisso Quando jogam um contra o outro Não tenho tanta certeza Que o Ionic Siner Vai andar sempre nos sinais Por aquilo que temos visto Essa é que é a minha dúvida Porque um contra o outro Eu acho que o Siner Lhe pode ganhar Só que não tem sido Muito garantido Que o Siner consiga lá Chegar a essas Essas finais E esses encontros decisivos Sim E eu honestamente Confio mais Que o Alcaraz Ao longo dos anos Consiga resolver Essa questão com o Siner Do que o Siner Salve para um patamar Distinto Honestamente Mas sim Sem dúvida Que é um encontro Que nós gostamos Sempre muito de ver Porque é sempre espetacular E de facto Até agora O confronto direto Está empatado E mesmo em torneios Do Grand Slam Está uma vitória Para cada lado Agora a verdade É que Carlos Alcaraz É isso que tu dizes Ele não vai ganhar Não vai ganhar Doze Grand Slams Consecutivos Mas Novak Djokovic Novak Djokovic Ainda não Não é para ligar O botão de pânico Mas Mas pode pensar Pode começar A imaginar A imaginar-se No cenário De enfrentar Carlos Alcaraz Em todas as finais Do Grand Slam E o quão difícil Ele vai ser derrotado Em quaisquer condições Para somar Tu achas Que no cantinho Da cabeça do Djokovic Ele pode estar A pensar agora E será que eu não vou chegar Ao 24º? Eu acho que ainda não Mas nós também Eu não sei se lembras Mas também nós achávamos Que a Serena Williams Ia eventualmente Ganhar o 24º Era inevitável Exatamente Era inevitável Era inevitável Ganhou Jogou com a Zaka Perdeu Depois no ano a seguir Jogou com a Ou já tinha jogado No ano antes Com a Simona Com a Simona Nesse ano em Wimbledon Com a Simona Alep Perdeu Depois no ano a seguir Jogou mais duas finais Com a Kerber Também ia ganhar Perdeu E depois com a Andrees Que também perdeu Portanto acabou por ser E aí não havia Carlos Alcaraz Ou não havia Uma Ou não foi sempre Com a Zaka Se calhar se fosse Sempre com a Zaka Mas não foi sempre com a Zaka Foram com quatro Jogadores diferentes E ela perdeu Todas as finais Em dois sets E a Serena Williams É uma campeã De uma dimensão Indiscutível Portanto Pode acontecer Pode acontecer Ainda por cima Há melhor de cinco sets Não vai ser mais fácil Para Novak Djokovic Agora Se eu tivesse que apostar Se eles enfrentarem Quatro finais De Grand Slam Ao longo do ano Eu não vou Eu não vou seguramente Apostar que O mesmo jogador Vai ganhar as quatro Diria sempre que será Dois-dois Ou que vai ser Três-uno no limite E neste momento Está um igual Roland Garros Para Novak Djokovic E Wimbledon Para Carlos Alcaraz Se calhar foi ao contrário Daquilo que nós esperávamos Honestamente O que torna isto Talvez tudo mais interessante Para a época De piso rápido E antes de irmos Ao feminino Não sei se Pronto Mais ou menos Já o disseste Mas concordas Que eles partem É óbvio que Até o US Open Provavelmente Não vamos ver se calhar Novak Djokovic A jogar muito Nem a puxar muito Por ele Mas entramos no US Open Novamente com dois favoritos Muito claros Acima dos outros Sim Claramente acima dos outros Depois no US Open Acredito que lá está Tal como Um bocadinho Como em Wimbledon Possamos ter Ali um grupo Tendo de ficar próximo Vai ter de ser O Daniel Medvedev À cabeça Já ganhou o US Open E tudo mais Aí considerando também O Algar Rund Para essa conversa Mas Mas sim Mas acho que O Djokovic O Algaraz Claramente à frente Dos outros Mas lá está Eu acho que de facto É entrar para o US Open Um bocadinho Como já senti Em Roland Garros Eu já coloco O Carlos Algaraz Um passo à frente Do Novak Djokovic Para ganhar Esse torneio Até porque ele é O campeão em título É verdade que vai ter Essa responsabilidade Mas Mas diria que dou aí Uma pontinha Por muito que O Novak Djokovic Vá cheio de fome E certamente Esteja Certamente pode estar Neste momento A ver a final Outra vez E a perceber Todos os detalhes Onde é que ele pode Fazer melhor O que é que ele pode Mudar E mostrar diferente Porque ele tem Feito isto ao longo Dos anos E vai ser também Interessante por isso De que maneira É que ele vai voltar Num próximo encontro Com o Algaraz A resolver Essas situações Mas lá está Voltamos sempre Ao que tu dizes Estamos a falar De um jogador Que está Obviamente Num grande momento Da carreira Como o Novak Djokovic Mas que está A entrar na reta final Isto não é segredo Para ninguém Nem é insulto Dizer isto E por outro Um outro jogador Que está a descobrir O que realmente Pode fazer E é isto Que é realmente Assustador Para toda a gente Porque ele com 20 anos Faz isto E muito poucos Trenistas Conseguiram apresentar Este nível Com 20 anos Sim São 6 títulos 47 vitórias Em 51 encontros Este ano E eu acho Que isso resume Muito aquilo Que nós temos Estado aqui a dizer É praticamente Um jogador Que não perde E que joga Muitos torneios Já jogou 10 torneios Este ano E ganhou 60% Dos torneios Que jogou Eu acho que isto Acho que isto Tudo o que nós Precisamos de saber Sobre a época De Carlos Algaraz Sendo que os 4 Que não ganhou Um deles faz final E nos outros Dois faz meias-finais Roland Garros E Miami Portanto Tirando o torneio De Roma Até mesmo as derrotas Dele Ele perde Com o Nori No Rio de Janeiro Estava meio lesionado Sim Com o Sinner Também não estava 100% E com Tanto que depois Desiste de Monte Carlo Tinha um problema na mão A derrota estranha dele É com o Fabiano Marocano Essa derrota Não fez sentido nenhum Mas é isso Sim Sim, sim Exatamente É a única Realmente A única derrota Má E realmente estranha Se eu acho que ele vai fazer Uma segunda metade Da época Ao nível da primeira Também tenho algumas dúvidas Ele no ano passado Sabemos que quebrou No pós-US Open Portanto É possível que haja um momento De qualquer descompressão Também não jogou bem No Canadá E em Cincinnati Portanto Já não digo nada Mas ele no ano passado Foi para a terra batida Foi para Hamburgo E para o Mag A seguir E até fez duas finais A seguir a Wimbledon Isso pode lhe ter prejudicado Um bocadinho A preparação ali Para aqueles primeiros Para aquelas primeiras Semeiras de PSAP Agora também vai-se Resguardar um bocadinho mais Estou curioso Para ver o que é que ele vai fazer Nos torneios pré-US Open Não acho que ele vai só perder Quatro jogos Achei que ele é louco Se for jogar Open Man Cup Não consigo entender Mas Sim Eu pelos vistos Acho que vai mesmo jogar Mas acho que vai jogar Aquilo numa perspectiva De Numa perspectiva De torneio de exibição Para se divertir Mas esperemos que aquilo Não seja levado muito a sério Porque nos tempos Em que Roger Federer Jogava aquele torneio E Serena Williams E tudo mais Era um torneio Levado muito a sério Também porque servia De preparação para o Open Na Austrália Vamos acreditar Que ele vai levar aquilo A brincar Vai ser quase À partida vai jogar Apenas dois encontros Porque Enfim A sua parceira Dificilmente diria eu Eles vão ganhar a prova A menos que Eles revelem Um par misto Imparável Mas Enfim Vai fazer um jogo Com o Borna Cioric Cheio de que o David Goffin Acredito que seja Mais numa perspectiva Do público Que está lá Vê-lo E ele desfrutar Um bocadinho Da competição Porque seria uma tontice Jogar Jogar com grande intensidade Umas palavras Sobre Sobre a campeã feminina Marqueta Vondruchova Enfim Enorme surpresa Não há como dizê-lo Enfim Quem Quem no início do torneio Apontou Marqueta Vondruchova Como a campeã Do Wimbledon Eu dou já os parabéns Porque Porque são génios Porque eu sinceramente Nunca anteciparia Esse cenário Para mim não estava Nem nas 30 favoritas Ainda por cima Nós falámos aqui muito Quer Na fase dos quartos de final Onde ainda tínhamos As três jogadoras Que têm dominado o ano Igor Sviontech E Helena Ribackina Que perderam nos quartos de final Pois Arina Sabalenka Que perdeu nas meias Quer antes do torneio Quer durante o torneio Acho que nada faria Para ver isto E mesmo nas meias-sinais Quando olhamos ao elenco Das meias-sinais Temos uma final antecipada Não é? O Onze Javar Diante da Arina Sabalenka Ganha a Tunisina E na outra meia-final Tinhas Talvez a maior história Do torneio A Elina Svitolina Que tinha acabado de ganhar A número um no mundo E a Marqueta Vondrujo E pensam Bem, destas quatro A Outsider é claramente a Sheca Pois foi a Sheca Que acabou campeã Portanto não há como Não ficar surpreendido Com este desfecho É, foi tudo surpreendente E ela que esteve a perder Com a Jéssica Pagula 4-1 No terceiro set A enfrentar breakpoints Nessa altura Portanto ela estava eliminada Basicamente do torneio E de facto O que mais me impressiona Além de tudo aquilo que disseste É que ela em relva No início desta temporada Antes do início desta temporada Ela tinha duas vitórias Em quase os principais Na carreira Nunca tinha passado A segunda ronda do Wimbledon E de repente É campeã No All England Club Que é algo verdadeiramente Extraordinário Ela tinha estado Lesionada há muito tempo No ano passado E toda a gente sabe A qualidade E o potencial que ela tem Mas em relva Acho que ninguém sabia Porque isto foi de facto Muito surpreendente E depois o que me impressiona Também Foi que na final Ela teve uma calma Que eu quase Não conseguia entender Porque ela estava Era a sua segunda final Grande slam apenas A jogar contra um bom Onze Jaber Que já lá tinha estado Mas ela depois Sobe lidar De forma perfeita Com aquilo que vinha Do outro lado da rede Que foi perceber Em termos de plano de jogo A Onze Jaber Assumiu as despesas Dos pontos E estava sempre a atacar De início correu bem Mas ela nunca largou A sua estratégia A Onze Jaber Começa a falhar E ela foi mantendo Sempre o mesmo Não era ser passa-bolas E houve muita gente Chateada Porque nos comentários Achava que nós estávamos A dizer que a Vondruchava Era só uma passa-bolas Mas não era isso Ela soube Foi ler perfeitamente Aquilo que o jogo pedia E adaptou-se a isso E saiu-se campeã Com imenso mérito E é verdadeiramente Notável Agora Se eu acho que a Marqueta Vondruchava Que agora está no top 10 Vai desatar a jogar bem E agora vai chegar ao top 5 Acho que não Acho que não Tenho algumas dúvidas E se calhar no US Open Perde na primeira ronda Com uma jogadora qualquer Que nem esteja muito nos planos Porque o tênis feminino Também tem dado muito disso Espero que Também para o tênis feminino Porque isto é uma coisa Que depois se critica muito No circuito feminino Que a Vondruchava Agora não desapareça Ou desata ter maus resultados Nos últimos 8 anos E escrevi isso há pouco Nos últimos 8 anos Houve 16 campeãs novas De torneios do Grand Slam São duas por época Que é inacreditável Mas é uma grande história É uma grande história E é com muito mérito Porque não teve um caminho Não foi um passeio Até ao título E é com muito mérito Que o faz Mostra aqui também Que o tênis feminino Embora se fale muito Daquele Big 3 Ainda vai haver espaço Para surpresas Sim Eu acho Lá está Admirando o talento E uma jogadora Que não cai do céu Lá está É uma jogadora Que é vice-campeão Olímpica E que é vice-campeã De Roland Garros Ainda como teenager A verdade é que eu percebo Quem olha para este resultado Como um resultado Que é um bocado preocupante Para o circuito feminino Eu acho que Eu acho que diz muito Sobre o talento da Sheca Mas também diz muito Sobre a dificuldade Que o circuito feminino Neste momento Tem de atrair De atrair Público e dinheiro Acima de tudo O circuito feminino Está desesperado Por estrelas Está desesperado Por dinheiro Vamos ter uma Em breve A regressar A Caroline Wozniacki Que vai ser a história Porque Porque Isso também diz muito Sobre o circuito feminino atual O regresso A Caroline Wozniacki Vai ser a história Que o circuito Está desesperado Em ter estrelas O regresso Da Naomi Osaka Em janeiro do ano que vem Nem quero imaginar Vai ser a loucura total Porque de facto De facto O circuito precisa Dessas estrelas E o que tu dizes Faz todo o sentido O circuito precisa Que a Marqueta Vondrújava Consiga tornar-se Numa estrela Que ela agora Faça meias finais Ao final do US Open Que ela consiga Continuar Com este Ou que defenda O título do Imbroland Para o ano É preciso Que ela seja Uma Helena Ribáquina E consiga Aguentar-se No topo do ténis Porque só assim Só consolidando Os jogadores É assim que o circuito Feminino Vai voltar a ter Estrelas Porque como dizíamos Há pouco Tínhamos Temos tido Três jogadoras Que dominam Tínhamos uma super história Em 11 Jaber E concluímos com isso Perguntava-te Eu penso que Só uma jogadora Na história É que perdeu Três finais De Grand Slam E depois não ganhou Um Grand Slam Penso que foi a Dinara Safina Se não estou em erro Ela perdeu duas Em Roland Garros Uma na Austrália Portanto A história diz-nos Que provavelmente A 11 Jaber Acabará por ganhar Um Grand Slam Por outro lado Fica difícil Imaginar uma oportunidade Melhor Não é? É estranho Nós já achávamos Que no ano passado Ela tinha tido A oportunidade Da vida dela Para ganhar A Wimbledon A deste ano Foi ainda melhor Porque foi A Marqueta Marqueta Vondruchova Eu acho que no início Do torneio Se essa é a 11 Jaber Olha, vai chegar à final Vai derrotar uma série De campeões Do Grand Slam E no encontro decisivo É a Marqueta Vondruchova Ela assinava logo por baixo E dava pulos de alegria E mesmo nessa própria final Se olharmos para o encontro Ela tem break acima Nos dois setos Estava claramente Por cima de qualquer um Dos parciais E sentia-se sempre Que o nível dela Bastava jogar normal E que ganhava Sem grandes problemas A questão é que Ela acusou imensa pressão Acusou esses nervos todos E é como tu dizes Estatisticamente Parece difícil Que ela não vai ganhar Pelo menos um Grand Slam Mas, por outro lado Eu acho que A ganhar um Grand Slam As melhores hipóteses Que ela tem São mesmo em Wimbledon Porque é em relva Que ela tem mais vitórias É onde ela consegue Fazer funcionar melhor O seu ténis E nas outras superfícies Já começa a haver Muita gente Que tem um ténis Mais adequado Ou mais potente Ou que consegue Dominar o dela Agora Parece-me É uma coisa Que é evidente E mesmo ela Tendo perdido Isso não se apaga É que 11 Javor está aí Ela não conseguiu Subir para o terceiro lugar Como subiria com o título E eu acho Que vai andar novamente Na discussão Porque foi a primeira vez Que a vimos realmente A jogar o seu melhor ténis Esta temporada E é mais uma jogadora Que vai estar Na discussão Dos grandes títulos Se vai ganhar Um grande slam Vamos ver Porque lá está Há cada vez mais candidatas Há muita gente Que os quer ganhar E agora Vamos ver Se no US Open Essa estatística Das 16 novas Nos últimos oito anos Não vai ter Uma décima sétima Não posso dizer Que ficaria completamente Espantado É Vai ser de facto Em relação A 11 Javor Perceber Como é que ela Vai lidar Com esta desilusão Como dizias Relva É a superfície Mais perfeita Para ela Mas ela Joga bem Em praticamente Todas as superfícies Já fez final Do US Open Já fez Já ganhou um título Num WTA 1000 Em terra Já fez uma final No outro Portanto eu acho Que isso até É aquilo que lhe dá Mais Me dá a mim Mais confiança De que ela vai acabar Por conseguir agora É preciso perceber Se ela Em vez de Não estar A ganhar Eventualmente Acabou-se E que confiança Ela disse uma coisa Que é comigo As coisas demoram Sempre mais tempo Isto vai acabar Por chegar Vamos ver Se isso é verdade Ou se por outro lado Cada vez que ela Chega a uma final Destas Se não é ao contrário Se não acumula Se não acumula Ansiedade E ela acaba Por não tremer Ainda mais Porque lá está Há exemplos De jogadoras Que conseguiram Sabes que eu acho Que ela beneficiava Quase ter uma final Em que a adversária Fosse a Sabalenca Ou a Ribak E não a Xviantec Que era para a pressão Estar do outro lado Era porque ela Nas duas finais Acabou por jogar Ela com o estatuto Favorita E este ano Não seria Isso acontecer Mas aconteceu Sim No US Open Teve a IGA Mas lá está No US Open Eram condições Que não eram Tão favoráveis Em Wimbledon Ela teve Ela teve de facto Duas adversárias Menos experientes Pelo menos À entrada Da final Vai ser de facto Curioso perceber O último exemplo Paracito que tivemos Foi o da Simone Alep Que perdeu Três finais De Grand Slam Uma delas Era muito favorita Frente à Yelena Ostapenko E acabou por perder E na final Ganhou A quarta Foi contra a Sloan Stephens Chegou a ter Sete e break De atraso Na final Roland Garros E acabou por Conseguir depois Como se sabe Não só ganhar um Como ganhar dois Grandes Slimes Vamos ver Vamos ver O que é que a carreira Da 11 Já vai Retras Nos próximos tempos Ela também Ainda tem Diria que Uma série De danos Ao seu Mais alto Nível Está tudo Mais ou menos Contado Já sabem Podem continuar A seguir-nos O Wimbledon Terminou Mas o ténis Nunca para Esta semana Já estamos A acompanhar Três torneios Dois torneios WTA Temos portugueses Em ação Muito ténis Também nas próximas Semanas em Portugal No Porto Na Figueira da Foz Esta semana Também em Castelo Branco Por isso Já sabem Podem continuar A acompanhar-nos E o nosso podcast De volta Na próxima semana